As demandas geradas pela pandemia são pautas constantes no Parlamento. Na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados votaram um projeto de lei que isenta o ICMS do oxigênio hospitalar em operações e prestações de serviços de transportes. O Conselho Nacional de Política Fazendária autorizou a isenção de ICMS por meio de um convênio para contribuir com as medidas de enfrentamento à Covid-19. A proposta de autoria do deputado Milton Obos foi aprovada. Nós vivemos um momento totalmente diferente no Brasil, quando o consumo de oxigênio nas UTIs quintuplicou ou mais. Isso é um ônus muito grande para os hospitais que estão fazendo esse trabalho e a proposição é justamente para você amenizar um pouco e todos darem a sua cota de participação. Não é justo nesse momento o Estado cobrar impostos em cima de algo que é vital para salvar a vida das pessoas, inclusive incentivando os processos produtivos para que em Santa Catarina não passe pelo que outros estados passaram. A CCJ também aprovou o projeto que reconhece determinadas feiras e eventos como essenciais em Santa Catarina. Uma emenda adicionada à proposta define que são essenciais as feiras de caráter expositivo e científico. A emenda delimita a abrangência do projeto e conta, inclusive, com a anuência do autor do projeto. Sendo assim, o voto é pela aprovação da emenda aditiva aprovada na Comissão de Finanças e Tributação. Outro projeto aprovado estabelece diretrizes sanitárias para empresas que fazem entregas de alimentos na pandemia, como o uso de máscaras, luvas e outros equipamentos de proteção individual. E ainda foi aprovada a proposta que prevê autorização prévia da Assembleia Legislativa para eventual execução de programas, produção ou uso de substâncias químicas e fontes energéticas não renováveis que sejam uma ameaça ao meio ambiente e à saúde humana. Legenda Adriana Zanotto